Bom dia gente, lá no canal Sobrenatural gente, hoje nós estamos aqui, eu e Shelton, aqui no cemitério de Marituba, Arimateia, o que fica bem atrás do mercado, aquele mercado que fica perto da BR, né Shelton? É, aqui atrás é a Rua do Fio, depois eu vou contar uma história aqui dessa Rua do Fio, gente, tá? Eu vim aqui visitar esse cemitério porque, pra mim, fugir do garrafamento, eu venho por aqui pela Rua do Fio e varo bem aqui, ó, né? Então eu pego a Rua do Fio todinha quando eu venho lá da BR, isso é uma fuga pra mim do trânsito, né? Pra mim não pegar muito trânsito na BR. A pedido de uma família eu vim aqui fazer uma comunicação, mas não chegaram ainda, esperando aqui, a mentora tá falando, bom dia mentora. Chegando o dia do Esfinado, e a gente vai organizar na quarta-feira lá, o jazigo da minha mentora, gente, nós vamos pintar, botar florzinha, vazinha, já tem um seguidor que se ofereceu, viu Shelton, pra ajudar a gente lá a pintar aquela igreja horrível que fizeram, mas a gente vai ver se consegue, né Shelton, dar uma pintura lá, pra não ficar muito feio. Bom dia, minha mentora. Oi Mari, bom dia. Tem algum irmãozinho aqui querendo ajuda? Trava um siniférico, pergunta, na sua direção, como é que fica embaçada a câmera? É os espíritos ficam do meu lado querendo ajuda, né? Trava um na lateral e fica normal, a empresa na sua frente de... A câmera começa a embaçar, né? Impressionante. Tem alguém aí? Mentora aqui quer ajuda? Como? Falou o nome lá embaixo. Quem é? É um homem, eu vi a voz. O seu que... O seu querico. Pode chegar próximo de mim. O Shelton já tá sentindo, né Shelton, que tem espírito aqui. E quando eu botei aqui o espírito de bocas aqui em cima, eu sentia um repio, né Shelton, nessa escultura aqui. Só que ela não tem nome. Agora ela é antiga, gente. Não é isso, Shelton? No dia do final, a gente começa a... É, se manifestar, né? Lembrando, gente, que eu vou falar uma coisa pra vocês. Que cemitério, ele tem espírito, né? Mas não é tanto igual ao hospital, né? A minha mentora falou que eu tenho que começar a andar nos hospitais, viu Shelton? Então, isso, né mentora? Porque os hospitais, gente, é um lugar que tem muito espírito querendo ajuda. Outro, depois do hospital e delegacia, viu Shelton? Isso aí eu sei de cor, gente, que eu já trabalhei em delegacia. E eu, isso, né mentora, eu sentia, me sentia muito mal. Gente, delegacia também é pesada. Principalmente aquelas que estão abandonadas agora lá, né, Shelton? Tem uma lá no comércio de Belém, né, Shelton? Que é aquela delegacia ali, misericórdia, gente. Você pode repetir seu nome, por favor? Como? Tá falando, não tô entendendo o nome dele. Repita de novo, por favor. Mentora, eu não tô entendendo o nome dele. Ai, eu entendi agora, não sei o que, Dorico, Eurico. Agora ele falou... Ó, tem outro, Shelton, são três. Agora ele falou tipo Israel. Na realidade eu não sei como é o nome, qual é o espírito que tá aqui, né? Eu sei que são três, tô sentindo três. Eu morri. Eu sei que você morreu, né, você tá falando. Mas o seu nome? João. É, João, Shelton. Então já é o outro, não é nem... Ai, meu Deus, misericórdia. Mentora, me ajude aí, tá? Sim. Tá, Mari, me ajuda aí, fica aí do meu lado. Ele falou, me ajuda, tá? Eu vou te ajudar. João, você tá enterrado aqui? Sim, né? Ele falou lá embaixo, sim. Fica pertinho daqui da gente? Teu jazigo? Aí, atrás, eu disse atrás. Tá, eu vou te fazer umas perguntas pra mim te ajudar, tá? Depois eu vou chamar meus mentores, né? Você sabe que eu trabalho na parte espiritual pra ajudar vocês, tá bom, meu irmãozinho? Eu vou te fazer cinco perguntas, tá? O seu nome é João. Quantos anos você tinha quando desencarnou? João, tá sendo segurado, Shelton. João? 20 o quê? Entendi, 20... 29, né? É isso? É isso, é? Eu morri, até outra menina... 29 anos. Outra pergunta, João. Calma aí, tá? Você morreu de quê? 29 anos, Shelton. Você morreu de quê, João? A Mari tá falando. Morreu de quê, mentora? A mentora falou. João? Tá vendo nada aí na árvore, né, Shelton? João, você faleceu de quê, João? É um cajueiro, né? Tô sentindo, gente, alguma coisa nessa árvore. Mari, esse espírito... Ai, meu Deus, agora sim, agora eu vi mesmo. Mari, esse espírito tá sendo segurado, Mari? Por algum obsessor? Licença, os guardiões, tá? Os guardiões do cemitério, licença. Cadê o João? João? Quem tá te segurando, João? Não tá conseguindo falar, gente. Obsessor, é? Mari, ajuda aí esse espírito. Eu perguntei pra você de que foi que você faleceu, João. Você pode me falar? Tá. Te mataram. É isso? Eu entendi isso. Te mataram. Foi isso? É, a mentora falou, confirmou. Ah, gente. Zé Luiz. Zé Luiz? Falou, Zé Luiz. Por que tirar a tua vida, João? Gente, eu já consigo ver esse espírito, tá? Ele tirar a vida dele. João? Por que tirar a tua vida? Ixi, obsessor, gente. Mentora? Obsessor, Chaco. Tá segurando ele. Mentora, é o obsessor que tá segurando o João? Ele não tá conseguindo falar direito. Ele falou Zé Luiz. Zé Luiz. Você era o quê? Tiraram a vida dele. Gente, eu vou te ajudar aqui, João, né? Eu já consigo ver aqui quem era você. Ah, agora eu entendi. Esse Zé Luiz que você tá falando, era teu amigo. Você era o... Mexiu com coisa errada. Foi? Era isso? Eu e eu. Era? Eu? Eu e... Vocês morreram o mesmo dia? Foi? Eu vou falar logo, né? Eles eram assaltantes, viu, Chaco? Confirma, João? Sim, eu e eu e eu. Vocês foram assaltar o quê? Foram. Ônibus? Chilton, foram assaltar o ônibus, olha. A câmera tá indo voltando. É, ele tá pesado, gente, aqui. O João era assaltante. Eu e o assessor, se você quiser. Tá amarrado. Olha, Luiz. A câmera tá indo voltando muito. Tinha uma pessoa aqui atrás de mim. Zé Luiz e João, vocês foram assaltar o ônibus e tirar a vida de vocês, né? Tá ali, Luiz. Tu tá ali? Não, fique lá mesmo, tá? Eu quero ouvir sua voz só. Se você... Se você pedir perdão, né? Se arrepender. João, você chegou a tirar a vida de alguém? Você tirou a vida de alguém? É por isso que eu disse isso. Tirou? Por isso que os outros assessores estão segurando eles, gente, tá? É espírito que fez... Ó, a mentora confirmou. Você tirou a vida de alguém? Nesses assaltos que vocês faziam? E era o ônibus de estrada, né? Que eu vejo vocês em estrada, não era dentro da cidade. Tirou? Ixi, tirou. Ixi, já... Espírito pesado, viu? João, lembrando que eu tô... Eu tô com meus mentores espirituais aqui, né? Tô com a Zoe, tô com a Severa. Mentora, ele falou que ele era assaltante, chegou a tirar a vida, né? Ele assaltava o ônibus de estrada, e era ele o amigo dele, mas eu consigo ver, mentora, que era mais um, né? Mas esse daí não morreu, né? Só morreu ele, o amigo dele e ele, né? Ele tá enterrado aqui, mas eu acho que o amigo dele não tá enterrado aqui, gente. Eu acredito que não. Tá aqui sim? Ele está aqui sim. Ah, tá, né? E onde é que tá teu amigo? Porque tu tá falando aqui. Ele tá onde? É Zé Luiz, né? Que ele falou, né? Onde é que tá o Zé Luiz? Tá onde? Ele tá enterrado aqui, mas o espírito do Zé Luiz não tá aqui. Só tá tu, é. Eu sei que só tá tu. Você pode me informar onde é que tá o espírito do seu amigo? É Zé Luiz. Tá vendo? Amado. No inferno? Eita, olha onde ele falou. Inferno. Tem muito. Tá muito. É, tem muito. É, mentora? E esse, já foi pro Umbral e voltou? Teus dois, né, gente? Eram tirar a vida, assaltavam. É, né? Ele falou o nome do amigo dele, mas eu consigo ver que era um trecho, mais um. Ainda tá vivo. É, o Zé Luiz, né? Tá no inferno que você falou. Qual foi o ano que vocês fizeram esses assaltos? Não foi só um, foi vários. Ó, tá vendo, Chá? Obsessor. Qual foi o ano? Qual foi o ano? Você pode me informar, João? O ano que tiraram a vida de vocês? Foi? Ele tá sendo segurado, gente. Porque não é um espírito bom, né? Qual foi o ano? É, Mari? Qual foi o ano, Mari? É que tiraram a vida de vocês? Laísa. É 2007, é, Mari? Laísa. Laísa, ele tá falando. Laísa. Quem é Laísa, João? Hã? Laísa. A tua filha? A tua filha? Filha dele, Chá. 2007, quando tiraram a tua vida, você tinha uma filha, era? Quando você faleceu, quantos anos ela tinha, sua filha? Ele tinha 29? Isso, ela falou. É Laísa. A Mari consertou, ela é Laísa. Quantos anos ela tinha, João? Era um ano? É, gente, um ano, né? Eu acho que ele amava a filha dele, né? Tiraram a vida dele. Mas se foi em 2007, foi muito tempo, né? A Chata Rata foi grandona. Tá bom, João. Então, vou te fazer uma pergunta agora, que tá difícil a comunicação com você, tá? Você se arrepende do que você fez aqui na Terra? Assalto, tirou a vida de algumas pessoas? Falou da sua filha? Agora eu vi, Chá. Tua espírita atrás de ti, não fica com medo, não. Sim. Hã? Bem, irmão, você se arrepende, João? Sim. Sim? Ele se arrepende, gente, ó. Ele se arrependeu do que ele fez. João, você entrou nessa parte aí de crime, induzido por alguém, por amigos? Sim? Foi. Foi? Você pode me informar quantos assaltos você chegou a fazer quando você tava viva? Entendi. Três, parece. Foi três? Três assaltos. É, né? É, né? Ele se arrependeu. Agora? É, mentora, o que que você me disse sobre esse espírito? Ele se arrependeu, pediu ajuda, falou o nome da filha dele. Só que ele tá preso, né, gente? Ele tá preso e é o condensador, né? É, quem gosta de fazer essas coisas. O que que você me diz, mentora, sobre o João? Eu vejo ele muito arrependido. É? 2007. Ela, mentora, tá conversando com ele, né, gente? É. Mentora? Sim? Ele tá, ele tá meio forçado, a voz dele, assim, né, gente? Eu sei que é o obsessor que tá segurando. Isso. Não vai, mentora? Não vai, chata. Dá pra esperar isso, né? Gente, ele tá com o obsessor. Não, né, mentora? Ele fez o possível, né? Mas realmente não deu certo. Né? Apesar dele ter se arrependido, mas... Ele fez muita besteira, né, gente? Não chegou a hora ainda, tá? Obrigada, minha mentora. Não chegou a hora, ela falou ainda, né? Então, lá no nosso canal, gente, se inscreva, né? Eu faço tudo pra ajudar, mas infelizmente não deu certo. Obrigada, gratidão. Deus, nosso Pai, que tem despoder e bondade, Pai, dai força àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, a criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade, Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que não vos conhece. Esperança para aquele que sofre. Deus, que vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrazar a terra. Deixai-nos beber nas fontes fecundas e infinitas e todas as lágrimas secarão. Todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem. E aí E aí Tchau.